Oi, incríveis! O que eu preciso entender para a lei da atração funcionar de verdade? Vamos falar sobre isso? É que eu estava refletindo sobre isso esses dias, ontem eu acho, que eu fui para uma meditação em grupo, foram várias meditações, a gente estava umas três horas juntos, teve aula também de Reiki, e durante a meditação foi incrível, eu recebi muitas mensagens, muita coisa acontecendo, que eu achei super legal, e aí porque a gente estava fazendo exercícios de Reiki para a certificação, teve um momento que para a pessoa treinar em mim, eu tive que falar assim, qual seria a minha intenção, aí eu lembrei da intenção de deixar a linguagem da luz fluir, que eu já estou trabalhando nisso faz um tempo, e estou fazendo aulas e ativações e tudo, vocês sabem, e aí eu falei sobre isso, aí ela fez a sessão e tal, depois eu fiquei pensando sobre isso no carro de volta, dirigindo, pensando assim, eu tenho que lembrar porque eu usei a palavra assim, permitir, e aí até que foi, eu recebi uma mensagem durante as meditações, que teve a ver com isso também, que foi assim, é uma confirmação de que eu estava no caminho certo, de que as coisas estão fluindo sim, sabe? E aí isso me fez refletir sobre como que tudo que a gente quer, tudo que a gente sente vontade assim de fazer, de ter, de ser, já existe, e aquele lance da lei de parar de bloqueação é muito importante, porque a gente não está criando nada, a gente está simplesmente decidindo parar de limitar o que a gente quer, porque quem está criando as limitações, as limitações existem, porque a gente criou as limitações, porque a gente acredita nas limitações, a gente está programado para acreditar nessas limitações, então o nosso trabalho aqui é começar a acreditar que somos livres, é começar a acreditar que tudo que a gente quer ser, ter, fazer, a gente já é, a gente já faz, já é possível, então a gente precisa parar de bloquear isso, como é que para de bloquear isso? É de mudar o foco, porque quando você está no foco de tem uma coisa que eu quero e que eu preciso atrair para mim, eu preciso achar um jeito de trazer isso para mim, é um foco muito diferente de pensar assim, tem uma coisa que eu tenho, mas eu não estou permitindo, eu estou bloqueando isso, como que eu paro de bloquear isso? Então eu não estou precisando deixar fluir a linguagem da luz, eu estou precisando saber parar de bloquear a linguagem da luz, porque já está aqui, já estou recebendo, aliás, estou recebendo cada vez mais códigos durante as meditações, só que tem uma parte de mim que está ainda acreditando que existe algum bloqueio, então como é que a gente faz para parar de bloquear o que a gente quer? É como um post que eu postei há um tempinho atrás sobre abundância, que a gente não cria abundância, a gente cria limitações, então a gente não está focando em criar abundância, a gente está focando em parar de limitar a abundância, isso é muito importante. E aí teve ainda outra mensagem que complementou isso tudo, que foi assim, que a gente pensa aí na importância de planejar, planejar para o futuro, planejar de poupanças, para ter essa segurança no futuro, planejar qualquer outra coisa que tenha a ver com o seu futuro, de ter esse planejamento, e como que é muito, mas muito mais importante ter o planejamento, não é planejamento, ter essa intenção de trabalhar na sua mentalidade, do seu jeito de pensar, de expandir a sua consciência cada vez mais, porque quando você fizer isso, cada vez mais você vai perceber que tudo que você precisa, você já tem, e que tudo que você vai precisar no futuro, você já tem também. Então você não precisa ficar preocupado com o que é que você tem que fazer agora para ter certeza de um futuro, seguro ou futuro próspero, porque a coisa mais importante para você conseguir isso, para você conseguir criar esse futuro próspero e seguro e livre e do jeito melhor possível, é de você trabalhar na sua mentalidade agora e expandir a sua consciência agora cada vez mais e todos os dias, porque é isso que está criando a sua realidade. Então se todos os dias você focar no que mais importa mesmo, como é que você vai trabalhar nisso? Por exemplo, ter o ritual matinal, você pegar essas primeiras horas da manhã e focar em expandir a sua consciência lendo, meditando, escrevendo, fazendo o diário de manifestação, o caderno de manifestação, tem curso para tudo isso lá no nosso site, não esquece de dar uma olhada. Então imagina você estar trabalhando nisso todos os dias, expandindo a sua consciência, como que todas essas coisas não importam nesse momento, porque você tem certeza que está tudo bem o tempo todo, está tudo dando certo para você o tempo todo. E eu sei que tem uma parte disso que é difícil de acreditar, é difícil de perceber logo de início, até porque se você falar sobre isso com qualquer pessoa, que vai ter sempre aquele argumento sobre as suas limitações. É de você falar assim, ah não, mas como é que eu vou ter certeza se eu não começar a poupar agora? Ou como é que eu vou ter certeza se eu não começar a me preocupar disso agora? E aí eu chego lá e vou pensar, vou me arrepender de não ter planejado agora? Existe isso porque a gente está muito programado a aceitar as nossas limitações. Tanto que nessas horas você vai defender as suas limitações. E nunca defenda as suas limitações. Eu não sei quem falou isso, que eu achei muito legal. Porque quando você defende, você se limita. Porque você está defendendo uma coisa que te mantém preso. Você continua preso. Então se você quer mesmo ter certeza que a lei da atração funciona para você, que o seu ritual, qualquer ritual que você preferir, que você escolher vai funcionar para você, é de você focar, trabalhar e manter a sua consciência sempre expandindo. De você começar a perceber mais, cada vez mais, do que é realmente possível. Do que é que você está escolhendo. Do que é que você está criando. Aquela dica de um vídeo de um tempo atrás de você parar e perceber assim, o que eu estou criando nesse momento? Quer dizer, o que eu estou escolhendo com esses pensamentos? Com o que eu estou fazendo agora? Para onde está indo o meu foco agora? Porque para onde está indo o seu foco agora? É o que você está escolhendo. É o que você está construindo o seu futuro. É o que está criando o que você vai atrair daqui a pouco. Daqui a pouco. Então a coisa mais importante que você pode fazer é manter a vibração cada vez mais elevada, focando no que está bom, curtindo o momento, sabendo que esse momento é o mais importante de todos os outros e é esse momento que está criando todos os outros. Com essa energia, vamos fazer a nossa afirmação do dia. Eu sou uma criadora incrível. Eu sou uma criadora incrível. Coloca aqui nos comentários ou eu sou um criador incrível. E vamos dar força cada vez mais para isso. Vamos elevar a vibração juntos, que juntos é muito mais poderoso, muito mais fácil. Não esquece de curtir, porque você curtiu. E até o próximo. Tchau. Tchau.